Olá, tudo bem? Agora vamos resolver uma questão de física da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná e o tema de hoje é empuxo. Aí está a questão. Dá uma lida e tenta fazer se você quiser que em seguida vamos à resolução. Um corpo com peso P1 flutua em um líquido de maneira que o volume submerso é de 1,1 m³. Sobre ele é colocado outro corpo com peso P2 igual a 1050 N. Com esse procedimento, verificou-se que o conjunto dos dois corpos afunda mais um pouco, de maneira que o volume submerso passa a ser de 1,2 m³, conforme é mostrado na figura ao lado. Considere o valor da aceleração gravitacional como 10 m por segundo. Sabendo que o empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado, determine o valor da massa específica, densidade, do líquido, no sistema internacional de unidades. Vamos lá. O empuxo é dado pela densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Mas, ainda que você não lembrasse isso, dava para deduzir através das informações denunciadas. Veja bem. Empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. Bom, peso do líquido deslocado é a massa do líquido vezes a gravidade, certo? Essa é a definição de força peso, a massa vezes a gravidade. E se a gente lembrar que a densidade é a massa sobre o volume, a gente pode isolar a massa e chegar na conclusão de que a massa vale densidade vezes o volume. E daí, naquela expressão ali de empuxo, a gente substitui a massa por densidade vezes volume. Fazendo isso, a gente chega na expressão original. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Mas, nada disso seria preciso caso você lembrasse dessa expressão. Agora, vamos aos dois casos. No primeiro caso, temos ali um corpo com peso P₁ que está parcialmente submerso em um determinado líquido. Como esse corpo tem uma massa, ele vai ter uma força peso que eu vou representar por P₁. Então, massa, N maiúsculo, vezes a gravidade. Como esse corpo está em equilíbrio, eu tenho uma força de empuxo, que tem a mesma intensidade, tem o mesmo módulo, mas apenas o sentido contrário. E o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Bom, como o módulo dos dois é igual, eu posso igualar as duas expressões. O empuxo vai ser justamente a força peso. Então, o empuxo vai ser a densidade do líquido, que eu não sei, eu quero saber, vezes o volume do líquido deslocado, que a questão falou para nós que, nesse momento, é 1,1 m³, vezes a gravidade, que são 10 m por segundo ao quadrado. Isso é igual à massa M, que eu também não sei, que é a massa do corpo, daquele bloco cinza, vezes a gravidade, 10. Fazendo as multiplicações ali, chegamos na conclusão de que 1 vezes 1 vezes 10 vezes a densidade vai ser 11 densidade do líquido igual a 10 m. Guarda essa expressão que a gente vai usar ela daqui a pouco. Agora, vamos para o segundo caso. Colocamos um peso P2 ali em cima daquele bloco cinza. Então, o peso total vai ser o peso daquele bloco cinza, que já estava no caso anterior, que é a massa dele, que eu não sei, vezes a gravidade, mais o peso 2, daquele bloquinho menor em cima, que a questão falou para nós que são 1.050 N. O peso daquele segundo bloco são 1.050 N. Novamente, eu vou ter o empuxo que vai deixar esse sistema em equilíbrio. Logo, o empuxo vai ser justamente igual, em módulo, ao peso dos dois blocos. Então, o empuxo nessa situação, na situação 2, vai ser a massa do bloco 1 vezes a gravidade mais os 1.050 N, que correspondem ao peso daquele segundo bloco. Bom, o empuxo é a densidade do líquido, que eu não sei, vezes o volume do líquido deslocado, que nessa questão vai ser... Perdão, que nesse caso vai ser 1,2 m³, de acordo com o enunciado, vezes a gravidade, que é 10. E isso vai ser igual ao peso do primeiro bloco, que são 10 massas, certo? Gravidade vezes a massa M do bloco, que eu não sei, mais o 1.050, que é o peso do segundo bloco. Fazendo as multiplicações, chegamos que 12 densidades é igual a 10 massas mais 1.050 N. Bom, veja que chegamos nessa segunda expressão aí. Vamos pegar agora as duas expressões e fazer uma boa análise delas. Se eu decidir pegar a segunda expressão e subtrair a primeira, o que eu vou ter? 12 DL menos 11 DL vai dar DL, e isso vai ser igual ao quê? 10 massas menos 10 massas vai zerar, e vai sobrar o quê? O 1.050. Logo, a densidade que nós procuramos, a densidade do líquido que nós procuramos, é 1.050. Como a questão pede que isso seja calculado no sistema internacional de unidades, a unidade de massa vai ser em quilogramas e a unidade de volume vai ser em metros cúbicos. Até porque, durante a resolução, durante o desenvolvimento das expressões, utilizamos o volume como unidades em metros cúbicos. Então, a densidade vai ser 1.050 kg por metros cúbicos. Está certo? Essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que não tenha restado dúvidas. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você, ótimos estudos e até a próxima!